O programa Conexão de hoje vem até a Sala do Empreendedor aqui na Avenida CIS Brasil falar sobre essa parceria da Defensoria Pública da União, juntamente com a Prefeitura e a Sala do Empreendedor, que está disponibilizando o atendimento gratuito em três áreas do direito aqui para a população de TAPES, que muitas vezes não tem condições de ter um advogado, mas que hoje, amanhã também, vai ter essa condição de ser atendida aqui na Sala do Empreendedor. Por isso, eu gostaria de saber quais os horários de funcionamento e quais são as áreas que a população pode ser atendida aqui na Sala do Empreendedor. Hoje o pessoal pode ser atendido, está ocorrendo o atendimento, né, desde as 10 horas da manhã até o meio-dia e à tarde dá umas quatro. E amanhã, das 10 ao meio-dia também. À tarde, amanhã não vai ter atendimento. À tarde, amanhã não tem atendimento. Fica só na manhã e só mais amanhã também que tem esse atendimento da Defensoria, né? Isso, só os três dias. Ocorreu ontem, a tardezinha, hoje, durante o dia e amanhã pela manhã. Bom, a Clarice está saindo agora, nesse momento, aqui da Sala do Empreendedor, utilizou essa parceria dos defensores públicos com a Prefeitura e conseguiu o teu atendimento, tirou as tuas dúvidas? Tirei todas as dúvidas e fui muito bem atendida. Foi bem atendida? Maravilhosamente. Que horas a senhora chegou aqui? Eu cheguei, acho que foi umas 10 horas. E foi atendida rapidinho? Rapidinho, agora são 10h38 e já estou saindo. E deu tudo certo? Vai dar tudo certo. Está tranquilo? Tudo tranquilo, muito bom. Doutor, qual a tua avaliação sobre essa ação aqui em TAPES, que vai ter mais um dia? Mas também gostaria que o senhor comentasse, principalmente, sob o ponto de vista do processo eletrônico, que essas pessoas não ficam desassistidas em nenhum momento. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, esse nosso atendimento que aconteceu ontem, hoje, amanhã, ele faz parte de um projeto, que é o projeto da Defensoria para Todos, da Defensoria Pública da União, e que foi iniciado aqui em TAPES no ano passado. Nós, ano passado, viemos até o município, conversamos com as lideranças locais, com a prefeitura, para divulgar o nosso projeto, para explicar qual era a nossa atuação. Depois, no segundo momento, nós fizemos uma audiência pública aqui em TAPES, foi final do ano passado, onde participaram assistentes sociais, agentes públicos de saúde e a comunidade, para explicar, para ir daí para a comunidade, não mais para as autoridades, qual era a nossa área de atuação. E, nessa semana, ontem, hoje, amanhã, nós retornamos para fazer atendimentos presenciais à comunidade. É importante sempre salientar que a Defensoria Pública no Brasil é composta por duas grandes defensorias, que é a Defensoria do Estado e a Defensoria Pública da União. As pessoas têm um conhecimento maior da Defensoria Pública do Estado, e aqui eu sei que ela é localizada em um fórum, ali, que é a Defensoria Pública do Estado, que cuida de demandas vinculadas à justiça estadual. Que aí é a demanda de saúde, família, sucessão, que é o que mais a gente vê. E a nossa Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública Federal, trabalha com causas principalmente vinculadas a órgãos federais. E aí a nossa grande demanda, e que a gente tem identificado aqui, que são causas vinculadas ao INSS. E é o dia a dia do trabalhador, aquela pessoa que vem a se adoentar, que precisa se afastar por um tempo, ou mesmo que se aposentar por invalidez, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela tem nos procurado. Muito obrigado, doutor, pelo esclarecimento. Essa foi mais uma edição do programa Conexão, que faz justamente esse trabalho de transparência, mostrar o que está acontecendo no município, e de que forma as ações do município podem colaborar com o dia a dia, e o crescimento aqui da cidadania. Conexão